Um homem que estaria em prisão domiciliar retorna ao presídio. Olha, um homem que estaria em atitude suspeita foi abordado pela Brigada Militar da manhã dessa segunda-feira no centro aqui de Erechim. Em consulta aos sistemas informatizados, descobriu-se que o mesmo estava em prisão domiciliar. Diante dos fatos, o homem de 35 anos de idade foi preso, levado para a delegacia e logo após ao presídio, onde fica agora à disposição da justiça.